Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Univerciência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais pesquisas iremos conhecer no programa de hoje. Pesquisadores da Universidade Estadual de Santa Cruz, em parceria com outras instituições, desenvolveram a mochila para facilitar o monitoramento do vírus da febre amarela em macacos na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal e em Minas Gerais. No Instituto Federal Baiano de Guanambi, o amido tem sido utilizado na criação de embalagens biodegradáveis e como revestimento comestível, aumentando o tempo de prateleira de frutas e verduras. Na Universidade Federal de Sergipe, pesquisadores desenvolvem equipamento de baixo custo que avalia a qualidade de grãos. E ainda, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, uma raça de galinhas de cor de pele preta vem chamando a atenção de estudiosos que pesquisam seu perfil genético e tentam inseri-la no mercado da gastronomia exótica. Tudo isso você confere a partir de agora no Universiência. A febre amarela é uma doença que se mantém no ambiente em um ciclo silvestre e é transmitida por mosquitos. Ao ser picado, o macaco adquire o vírus, mas não transmite a doença à espécie humana. Daí a importância deste animal, que serve para sinalizar a presença do vírus em uma região. A fim de coletar o sangue dos bichos, pesquisadores da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, desenvolveram uma mochila que facilita a sedação do animal e possibilita a avaliação sem precisar retirar o macaco do seu habitat. Vamos conhecer agora a VetBag e como ela tem ajudado no controle da febre amarela em vários estados do país. Há cerca de dois anos, dois a três anos, nós iniciamos uma pesquisa chamada Projeto Febre Amarela Brasil, que trabalha justamente para avaliação da circulação do vírus da febre amarela nos estados da Bahia, a Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Minas Gerais. E o objetivo principal do projeto é colaborar e fortalecer a vigilância do vírus da febre amarela, detectando então a circulação do vírus tão logo ela ocorre. E dentro desse projeto é necessário a captura de espécies, de algumas espécies de primatas, justamente para saber se aqueles animais já tiveram contato com o vírus da febre amarela. Numa situação de captura de animais de vida livre, a gente precisa daquele animal 100% sedado, parado, para a gente coletar as informações necessárias para o projeto. Uma intervenção é feita no animal que vai utilizar algum anestésico. Bom, então a VetBag foi criada justamente por uma necessidade de ir para campo e fazer, utilizar esse recurso da anestesia inalatória de maneira mais prática possível. Ela foi desenvolvida justamente para a gente poder utilizar esse modelo de anestesia fora de clínicas, fora de hospital. Então a ideia foi criar um modelo prático, que seja seguro e de fácil locomoção. E é isso que a VetBag faz. Então ela pegou uma estrutura com cilindros, tubulações, você usa numa sala de cirurgia e no nosso caso a gente precisa fazer a coleta de animais silvestres. A gente faz a coleta de pelo, coleta de fezes, coleta de sangue. Dessa forma o projeto conseguiu identificar a introdução do vírus no Rio Grande do Sul no final de 2020 e início de 2021. E também detectou a presença do vírus no norte de Minas Gerais em meados de 2021. No último boletim a gente percebeu que teve a circulação do vírus da febre amarela em Minas Gerais, em uma região específica de Minas Gerais. Então é por isso que o projeto existe, para poder preparar já para aquela região todo o protocolo de prevenção e controle da doença para que não aconteça nenhum surto a nível brasileiro. Porque hoje a gente tem a erradicação da doença urbana, mas a gente tem medo de que a doença de forma silvestre, que ela, em ambientes que nós ainda não estamos, venha para o ambiente urbano e se disperse. E a febre amarela é uma doença que ela não tem cura, embora ela tenha vacina, ela não tem cura. E a taxa de letalidade é em torno de 50%. Então é uma doença muito grave. A taxa de vacinação, infelizmente, ela está abaixo do ideal. Então a gente tem muitas pessoas não vacinadas com a febre amarela. E aí o risco é isso, né? É você ter a circulação do vírus, né? E aí nesse sentido os primatas não humanos, eles são muito importantes porque eles funcionam como sentinela. Esses animais, eles permitem que nós possamos avaliar se o vírus está circulante ou não em alguma região. Então por isso é tão importante o acesso a esses animais e saber se eles são saudáveis ou não. Então lembre-se que um macaco não tem culpa, ou qualquer animal que estiver doente, ele não tem culpa daquela doença, né? Pelo contrário, nós estamos invadindo os espaços dele. A gente fala de pesquisa com animais, a gente fala de atuar na conservação de espécies, a gente fala na saúde pública, porque como eu já disse, esses animais podem ser espessores de doença, podem ser reservatórios. Então a gente entendendo essa relação, a gente consegue construir uma base aí de saúde única que envolve o meio ambiente, os humanos e os animais como um só. No próximo bloco, vamos ver como os pesquisadores do Ife Baiana e Guanambi estão utilizando amido na produção de embalagens biodegradáveis e revestimentos comestíveis. A gente volta já já. Embalagens plásticas podem durar até 100 anos no meio ambiente, um problema difícil de ser solucionado e que preocupa ambientalistas em todo o mundo. Mas no Instituto Federal Baiano de Guanambi, pesquisadores desenvolveram uma embalagem à base de amido, que dura apenas 100 dias para ser degradada. E essa mesma base também tem sido usada para revestir frutas e verduras, aumentando o tempo de prateleira desses alimentos tão perecíveis, o que pode diminuir as perdas da produção agrícola. Vamos acompanhar. Eu quis trazer para o nosso campus, o Ife Baiana e o campus Guanambi, essa linha de pesquisa, que não era uma linha de pesquisa tão trabalhada, tão pesquisada. Então a partir de 2017, 2018, eu venho desenvolvendo pesquisas nessa área. Então a gente tem um projeto macro, tá? Esse projeto macro é o desenvolvimento de filmes biodegradáveis a partir de amido, a partir de proteínos, polissacarídeos que a gente conhece normalmente. E aí nisso eu destrinchei esse projeto. E aí a gente desenvolveu, aprovou vários projetos de pesquisa com publicações científicas, através de outras fontes de amido e também outras perspectivas, como por exemplo, a introdução de agentes naturais. Então é desenvolver um filme biodegradável com um indicador de embalagem ativa, por exemplo. O que é isso? É quando você embala um alimento e aí essa embalagem tem a capacidade de interagir com o alimento, evitando, por exemplo, a oxidação lipídica. Então a gente já vem também trabalhando com essa fonte, com esses agentes naturais. E agora com outras perspectivas, outras fontes de amido, amido alternativo, amido de xixá, ora pronobis, que é uma planta alimentícia não convencional, tentando também testar ela como agente de ativo, entre outras coisas. Quando a gente vai estudar, vai ler qualquer revisão de literatura que trata da produção de filmes biodegradáveis, o que a gente vê basicamente na primeira introdução de qualquer artigo científico, qualquer capítulo de livro, é o impacto ambiental gerado ao longo dos anos pelos plásticos convencionais, que o termo que a gente utiliza é esse. Quais são os plásticos convencionais? Oriundo de petróleo. Então qual é o problema dessas embalagens? Elas são utilizadas excessivamente, porque elas são maleáveis, você dá vários formatos, são mais baratas. Qual é o grande problema? Ela é descartada rapidamente na natureza, ou seja, imagine aí, você pega um saco de arroz, você rasga, coloca numa vasilha e faz o que com o saco? Joga no lixo. Então você deposita essa embalagem em grande quantidade no meio ambiente. Então qual é a principal vantagem? É a questão de você ter uma embalagem com as características muito próximas, que a gente não tem como ainda mensurar até que ponto você vai conseguir substituir totalmente. Mas substituir ao menos parcialmente essas embalagens convencionais por esses filmes biodegradáveis que eles têm uma decomposição, um tempo de decomposição muito menor, né? Ou seja, 100 dias, por exemplo. 100 dias você consegue degradar uma embalagem desse tipo. O amido, ele, quando você produz filme, ele gera um amido, a gente chama de amido termoplástico. Um amido que tem as características pobres, é o termo que a gente utiliza também, né? Então, do ponto de vista mecânico e do ponto de vista de permeabilidade ao vapor de água, ele tem uma qualidade muito inferior. Mas aí, a nossa boa e velha tecnologia de alimentos e ciência de alimentos buscou alternativas para melhorar o que a gente chama de reforço. Então, é você misturar duas fontes diferentes, por exemplo, amido e gelatina. Então, é uma forma de você compensar. Então, enquanto uma tem uma propriedade ruim, a outra vem e compensa. Qualquer amido, você quer, eu quero caroço da manga. Tem amido, por exemplo, tem amido no caroço da manga. Então, o amido, ele é só luva e água. Se ele é só luva e água, para você extrair ele, você precisa adicionar o quê? Água. Então, é uma metodologia extremamente simples. Triturou, adicionou água. Água em quantidades excessivas. E aí, vai acontecer o quê? Uma diferença de densidade, tá? Então, vai ocorrer um processo de decantação. O amido tende a ficar na parte inferior, a água na parte superior. É retirada aquela água, o sobrenadante que a gente utiliza, e a gente coloca para secar. Aí, você vai ter o amido. Isso eu estou falando se a gente for fazer isso em escala laboratorial. Obviamente, grandes indústrias extraem amido, mas com essa mesma metodologia, ou com esse mesmo fluxograma. Metodologia não, com esse mesmo fluxograma, mas em proporções muito maiores. Aqui a gente tem o exemplo na prática da aplicação do revestimento. Então, aqui a gente tem a aplicação do revestimento num período de cinco dias. E a gente percebe que a amostra, o nosso produto controle que está sem o revestimento, ele já está numa fase muito avançada do processo de maturação, com relação às duas amostras. O revestimento, ele está impedindo que o fruto, ele troque gás com o meio externo, impedindo a respiração, né? Porque o processo de maturação, ele vem através da respiração do fruto. Então, o revestimento impede que essa respiração, ela aconteça. E aí a gente ganha vida útil, vida de prateleira, diminui a questão de perdas, tem a oportunidade de pegar esse fruto e ganhar com relação à exportação. Então, aqui eu tenho total controle para poder utilizar o revestimento até o momento em que eu quero que a maturação volte a acontecer. O grande problema, eu acho, é a questão do recurso, né? Que é muito mais caro. A questão de rendimento também. Se você pensar, por exemplo, uma fonte de amido convencional, riquíssimo em amido, como, por exemplo, milho, mandioca, que tem um teor de amido, mesmo assim o rendimento ainda é muito baixo. Então, você tem um rendimento baixo, consequentemente você vai produzir uma quantidade baixa de embalagens. Então, tem a questão do custo. Mas o impacto ambiental é infinitamente menor. Então, a indústria precisa perceber que a gente, essa geração, né? Que a gente está aqui, não vai durar. A gente tem muitas gerações que vão vir por aí. Nós, né? Nós vamos ficar e vão vir filhos, netos, bisnetos. Então, a gente precisa trabalhar essa questão ambiental de uma forma muito mais preponderante. Apesar de o Brasil estar entre os quatro maiores produtores de grãos do mundo, com mais de 60 milhões de hectares de área plantada, Segundo o IBGE, cerca de 10% de toda a produção nacional é perdida nas fases de pré e pós-colheita. Entre as principais causas para as perdas está a falta de informações sobre propriedades fisico-químicas dos grãos para garantir a produtividade. Foi pensando na importância do uso de dados nos processos de produção, armazenagem e comercialização de cereais que pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe desenvolveram um sistema para avaliar a qualidade de grãos, a exemplo do milho. A ferramenta permite verificar a massa específica aparente e o teor de umidade. O Brasil é um país com um potencial agrícola muito grande. Por exemplo, na safra de 2021-2022, segundo o décimo levantamento da Companhia Brasileira de Armazenamento, a Conab, a safra prevê uma estimativa de 272,5 milhões de toneladas. Em relação a Sergipe, nós temos destaque para a cultura do milho. Os desafios são muitos, principalmente na pós-colheita de grãos. O produtor tem que ficar atento à umidade correta para fazer essa colheita. Como a gente sabe, se ele for colher antes, ele vai ter que fazer um processo todo de secagem. Então, retirar esse produto do campo com um teor muito alto, se for mecanicamente, vai ficar inviável, porque pode danificar o grão. Se for manual, ele vai ter o trabalho, mas depois, lá na parte de secagem, você vai ter um gasto energético muito grande para reduzir essa umidade ao nível ideal de armazenamento. Em Sergipe, não há cultura de colher antecipadamente. Então, o produto fica lá no campo e isso contribui para o ataque de pragas. Por exemplo, ratos, pássaros, insetos, entre outros micro-organismos. Isso é levado para o armazenamento. No futuro, o armazenamento vai acontecer o quê? Ele vai ter um gasto muito maior para poder tratar esse produto. Pensando nisso, o Laboratório de Marques e Motores Agrícola aqui do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Sergipe vem desenvolvendo equipamentos que tenham um custo reduzido para que a gente possa atingir todos os públicos. Esse equipamento foi desenvolvido num projeto de iniciação tecnológica, que é o PBIT. Durou cerca de um ano que a gente desenvolveu usando sensores embarcados para detectar a temperatura do grão e a umidade. Ele foi todo modelado em impressora 3D, modelado e impresso em impressora 3D para ter uma maior funcionalidade de acordo com as necessidades do produtor. Só para vocês terem uma ideia, os analisadores de umidade e massa específica aparente de grãos que o mercado tem a gente pode ter dos mais caros, algo em torno de R$15.000,00 e alguns mais simples, em torno de R$2.000,00, R$2.500,00. E esse equipamento que a gente desenvolveu, a gente conseguiu, colocando aí na ponta do lápis, algo em menos de R$1.000,00 você consegue produzir. Como é que ele funciona? O equipamento recebe os grãos na parte superior, que fica na moega. Nesse momento ele tem um sensor que mede a temperatura do grão. Posteriormente, abre uma comporta para que os grãos sejam escoados de forma naturalmente, por gravidade. E vai encher os cilindros, que são no caso eletrodos, que nessa parte já tem um volume definido. E aí vai ser determinada a umidade pelo método capacitivo, a umidade do grão. E também a massa específica aparente, já que a gente tem um volume conhecido e temos também uma célula de carga para determinar a massa do grão. Além de fazer tudo que os equipamentos que a gente tem no mercado, ele ainda traz o diferencial da gente ter a resposta, as mensurações sendo descarregadas automaticamente, momentaneamente, para o notebook. e utilizando sistemas de Wi-Fi também, você consegue, Wi-Fi Bluetooth, você consegue também enviar essas informações para outros periféricos, celular, tablet ou computador. E hoje em dia, geralmente é determinado o teu de água dos grãos pelo método da estufa, que geralmente dura em torno de 24 horas, seguindo a norma, seguindo a norma da regra de análise de semente pelo Ministério da Agricultura. E o nosso equipamento consegue determinar essas propriedades em pouco tempo, em menos de um minuto, em torno de 40 segundos, otimizando o tempo e dar todas essas propriedades, tanto a mais específica aparente como o teu de água dos grãos. E nesse sentido, as nossas pesquisas aqui, elas vêm buscando sempre o caminho do novo que a gente tem, na agricultura 4.0, ou agricultura digital. E também tem o lado social, já que a gente está desempenhando aí, desenvolvendo produtos que possam levar essa tecnologia, que possam inserir tanto o pequeno como o médio produtor também nesse contexto que é tão atual aí. Você comeria uma galinha que possui a carne preta? A iguaria tem sido produzida em Itapetinga por meio de pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E a gente confere mais desse estudo logo depois do intervalo. A prevenção de doenças causadas por fungos e bactérias em bovinos e caprinos é de extrema importância para a produção leiteira. Foi com esse intuito que as universidades federais do Rio Grande do Norte e a Rural do Semiárido desenvolveram antisséptico natural para evitar inflamações mamárias. O produto, além de ser mais barato, evita o adoecimento dos animais. O invento já gerou artigos científicos em revistas internacionais de grande alcance. Um líquido meio amarelado de cheiro forte que lembra algo defumado. À primeira vista, essas são as principais características do extrato pirolenhoso à base de eucalipto. Essa substância de nome estranho foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, e chegou à Universidade Federal Rural do Semiárido para ser experimentada em animais. A princípio, em bovinos e caprinos. Trabalho como esse a gente não pode fazer sozinho. Então nós temos, já temos duas dissertações de mestrado envolvido com o extrato pirolenhoso, seis iniciações científicas, além dos técnicos e dos docentes. Então nós temos aí uma equipe de dez pessoas. Na oferta, o extrato foi testado como um antisséptico para os tetos das vacas no pós-dipping, ou seja, após a ordenha. Segundo os pesquisadores, depois da retirada do leite, os tetos dos animais ficam expostos a bactérias, que podem causar doenças como a mastite, que é uma inflamação na parte mamária dos bichos. Nas fazendas, é comum o uso do iodo para prevenir o problema, mas os pesquisadores agora comprovam que o extrato pirolenhoso é um aliado bem mais eficiente e mais barato para evitar essas infecções no rebanho. A substância, na verdade, ela teve um teste preliminar em laboratório, em vitro, contra as bactérias. Nós observamos uma concentração adequada que a gente utiliza em vivo, ou seja, nos animais, em cabras e em matrizes bovinas. E nós observamos que existe, sim, uma redução da quantidade de bactérias presente na superfície do teto e promove, consequentemente, uma prevenção dessa doença. Além de usar os extratos pirolinhosos em caprinos e bovinos, os pesquisadores aqui da UFESA também estão usando a substância nos procedimentos cirúrgicos de gatos. Isso para garantir uma asepsia e uma melhor cicatrização. Nos felinos, a substância usada é a partir da jurema preta, que é uma árvore bem comum de se encontrar aqui na região do semiárido. E os resultados já são bem promissores, com análises sendo publicadas em revistas de alto impacto. A gente testou primeiramente os gatos por ser uma espécie bastante sensível. Nós temos grandes dificuldades de utilização de drogas em gatos. Então, nós acreditamos que isso trará muitos benefícios, tanto para os gatos, quanto para os tutores, quanto para os profissionais. As análises envolvendo o extrato à base da jurema preta em felinos estão sendo acompanhadas pelo estudante do mestrado da UFESA, Leon Denner. No laboratório de microbiologia veterinária, ele verifica a substância no controle de bactérias. De 4.500 colônias, a gente foi reduzindo para 740 unidades formadoras de colônia, o que impacta significativamente tanto na indústria farmacêutica, quanto para a produção de novos fármacos e para o produtor, que vai pagar cada vez menos pelos seus tratamentos. Já no laboratório de biotecnologia animal, as análises são para verificar a toxicidade dos extratos pirolinhosos. Aqui o objetivo é atestar que a substância não tem nenhum perigo para os animais e nem para o homem, que vai consumir carnes e leites. Nós observamos no nosso laboratório que ele não tem efeito tóxico, ou seja, ele não tem efeito tóxico sobre as células animais e tem um efeito positivo como antimicrobiano para justamente a proposta do, não é tratamento, mas prevenção de mastites. Pesquisa envolvendo extratos pirolinhosos é algo novo no Nordeste, mas com grande potencial de crescimento. Os resultados promissores representam novas alternativas de prevenção de doenças e assim, menos custos para os pecuaristas. Diante de tantas novidades, os pesquisadores estão partindo para novos experimentos sem esquecer de resguardar a propriedade intelectual do que já foi analisado. Já foi feito o depósito da patente e esperamos nesse momento que empresas possam trabalhar com esse extrato piroloso e ser massificado, ou seja, se deu tão certo, ele necessita que seja colocado para o mercado nacional, internacional, para que a gente possa realmente ter o final da cadeia de um produto produzido dentro dos laboratórios da nossa universidade. É isso! O Univerciência de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia e fique ligado porque no próximo programa traremos mais pesquisas importantes como as que exibimos hoje. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para univerciencia.uesb.edu.br A gente responde por aqui mesmo em um próximo programa. Tchau, tchau e até lá! Tchau, tchau!